O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram. Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus. E começou a implorar. Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu. É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo as madres, reverendo os irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Celebrar hoje São João Maria Vianney. E aqui nós estendemos as nossas mãos, nós padres diocesanos, para que vocês rezem cada vez mais. E sabemos que vocês fazem. Por isso vai aqui meu voto de agradecimento, de gratidão a esse instituto, que também tem toda uma vida dedicada à oração pelos sacerdotes. Nós agradecemos, faço minhas as palavras de todos os padres do mundo inteiro e do Brasil. Agradecendo a vocês pelos sacrifícios, pelos jejuns, pelas orações que vocês fazem. E a todos os irmãos que nos acompanham e rezam por nós e rezam conosco. Se vocês me perguntarem, padre, quais são as três coisas ou as coisas principais que um padre diocesano e todos, obviamente, precisam. Nós precisamos primeiro de sabedoria, que é diferente de inteligência. Sabedoria. Nós precisamos de fortaleza, pedir ao Senhor a graça de conduzir e precisamos de discernimento. Nós precisamos dessas três coisas. Por isso que espiritualmente gritamos, intercedam ao Senhor e a Santa Virgem por nós nessas três graças. E aqui nós vamos meditar também sobre o sacerdócio e sobre a liturgia da palavra. O Senhor Jesus, quando foi enviado pelo Pai, a humanidade, ele veio como o supremo e o único sacerdote da nova aliança. Então, da encarnação do verbo até a parousia, só existe um sacerdote e este é Cristo Jesus. E se desdobra, Cristo Jesus é, ao mesmo tempo, o sacerdote, a vítima e o altar. Aqui estão as características da vocação sacerdotal. Lembrando também que todo batizado, ele é sacerdote. É chamado de o sacerdócio comum. E Jesus transfere, ou faz como quem, por participação, a graça do seu sacerdócio. E não somente do seu sacerdócio, ele como altar e ele como vítima. Então vocês percebem que a vocação ministerial e hierárquica, sacerdotal, ela é extremamente delicada. Ela é extremamente necessitada de oração, porque pessoas fracas, pecadores, frágeis, são configuradas a Jesus. São configuradas a Cristo, para viver no mundo, essas três dimensões. Como sacerdote, como altar e como vítima. Por isso que em todas as missas, é Cristo que preside a liturgia. Em todos os sacramentos, quando a igreja batiza, é Cristo que batiza. Quando a igreja celebra, é Cristo que celebra e preside. Quando a igreja crisma, é Cristo que crisma. Tudo que a igreja faz, faz em nome de Cristo. Na pessoa de Cristo e para Cristo. Ele trouxe para si um povo, e esse povo é sacerdotal. Então o que é um sacerdote? É um que foi escolhido pelo Senhor, para o Senhor, para Ele. Muitas vezes nós temos a ideia, de que o Padre foi criado por Cristo, para fazer coisas. Ele foi criado por Cristo, para o próprio Cristo. Nós existimos por Ele, para Ele. Nada mais e nada menos. E porque nós estamos unidos a Cristo, nós exercemos aquilo que é próprio de Cristo. A salvação, o anúncio da palavra, transmitir a graça de Deus. Vejam que grande motivo pelo qual nós precisamos de oração. Viver no mundo para oferecer, em Cristo, o divino sacrifício. Depois o altar. O altar é o lugar de fogo. Então o sacerdote é um que está impregnado de Espírito Santo. E um que deve viver no fogo e na unção do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com espiritualidade X e Y. Isso tem a ver com Cristo. Porque Cristo é todo fogo de Espírito Santo. O altar. A nossa relação profunda com o altar. Na nossa liturgia romana, quando o sacerdote é ordenado, na hora da sua ordenação presbiteral, impõe-se as mãos e faz a oração de consagração. Ali ele se torna sacerdote. Na liturgia oriental, na hora da oração consecratória, o sacerdote se ajoelha junto à mesa do altar. O bispo coloca a mão sobre a mesa do altar, que já está consagrada e ungida com o óleo do crisma. E impõe a mão sobre a cabeça do ordenando. E como quem ele transfere a unção do altar para o sacerdote. E ao mesmo tempo une aquele ministro que está sendo ordenado, à mesa do altar. Porque o altar é lugar de fogo. Vai transmitir o fogo para aquele ministro. O ministro que agora é uma pessoa, simplesmente com faculdades humanas, vai receber a faculdade do Espírito, de que tudo que ele tocar pelo altar, se transforma em fogo. Então vocês irão observar. Todo sacramento, todo ministério é exercido com a imposição de mãos. Quando o sacerdote diz, mandai-vos o Espírito Santo, a fim de que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue, é o Espírito que impregna a copa do cálice de fogo. É o Espírito que impregna o pão branco de Espírito Santo, da sua presença, para transformar aquele vinho em sangue, para transformar aquela hóstia branca, em corpo, sangue, alma e divindade. Isso se dá com o óleo, especialmente para o crisma. Quando na quinta-feira santa, a igreja inteira, ora por aqueles sagrados olhos, transfere-se tudo o que é do altar, para o óleo. Então na liturgia ordinária, da quinta-feira santa da missa do crisma, é tanto que o óleo do crisma, é consagrado depois, porque vai transferir, a unção do Espírito, que já está sobre o pão, que já está sobre a mesa do altar, para o óleo. E assim por diante, falaríamos longamente sobre a ação do Espírito Santo, dessa passagem do sacerdote, para o altar, para os sacramentos. E aqui de novo repito, por isso que nós precisamos, muito da oração de todos vocês, para que nós queimemos de Espírito Santo, para que nós vivamos tudo aquilo que é próprio, que nos é dado do altar e para o altar. Então Jesus é o sacerdote, Jesus é o altar, e Jesus é a vítima. Por isso amados irmãos, orai sempre para que nós tenhamos fortaleza, porque nós somos vítimas, unidos em Cristo, mas não podemos nos vitimizar, porque sofremos, porque somos perseguidos, porque somos humilhados, porque somos caluniados. É um outro tipo de vítima, é uma vítima oferecida, livremente em amor a Cristo Jesus. Por isso queridos irmãos, que no Evangelho, que nós acabamos de ouvir, Jesus nosso Senhor, está numa região pagã, Tiro e Sidônia. Aparece uma cananeia, uma pagã. O texto parece que tem frases, que Jesus vai de encontro, aquela mulher, mas na verdade, o Senhor veio com precisão, para iluminar Israel, e para iluminar o mundo inteiro. Então a mulher insistiu, é verdade Senhor, mas os cachorrinhos, também comem as migalhas, que caem da mesa de seus donos. E diante disso, Jesus lhe disse, mulher grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Aqui nós experimentamos, a misericórdia de Deus, que manifesta-se em Cristo. Aqui nós experimentamos, a misericórdia de Deus, que manifesta-se através da igreja, através dos sacerdotes, através das nossas orações, através da nossa presença, e oferta de vida ao Senhor. Por isso amados irmãos, queremos hoje nessa santa missa, orar pela igreja, no mundo inteiro, mas especialmente, pelos sacerdotes diocesanos. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém.